É muito bom! Quero estar na boca aí, tem alguma coisa do lado de lá. É bom! É bom! Não, gente. Cadê o Guaraná da Hermana? Também quer, né filho? Olha, bebeu. Vai pegar, amor. Vai pegar. Também, não vai dar. Boca cheia, tá bom. Olha o meu prato. Aqui é a pãe. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó.